Boa noite Léo, boa noite a todos. É isso mesmo, o Colégio Deon vai estar participando, está realizando mais um tradicional Arraiar Solidário para ajudar entidades aqui da região. Começa nesta sexta-feira, daqui a poucos minutos, começam realmente as festividades aqui no local e quem está com a gente para falar sobre a programação, sobre o que vai acontecer a partir de hoje aqui no estacionamento do Farol Shopping é a diretora adjunta do Colégio Deon, que é a Jerusa de Souza Jerusa. Primeiramente, qual a expectativa a partir de hoje até domingo para essa festa tão esperada? Bom, nós preparamos essa festa com o Farol Shopping, com muito carinho e a gente espera sim que as famílias e toda a comunidade possam curtir muito essa festa, que é muito gostosa, que além de mostrar um pouco da cultura, a gente ainda ajuda muitas entidades sociais. E qual a expectativa de público a partir de hoje? Bom, hoje nós temos inúmeras atrações, as entidades também irão se apresentar e ainda um chão com a dona Maricotinha às 20 horas. Amanhã nós temos os nossos alunos se apresentando. Amanhã é a vez do ensino fundamental e de todo o ensino médio e também dos professores. E no domingo é a vez da educação infantil e dos alunos do ensino fundamental 1. Para quem ainda não conhece essa tradição do Colégio Deon, vocês costumam ajudar diversas entidades aqui da cidade e elas mesmas trazem os seus produtos aqui para a festa, né? Isso, eu acho que é uma oportunidade de nós colaborarmos com toda a comunidade. Então hoje nós estamos aqui com a Tidev, nós estamos aqui com a Comvento, com a Estã, com o grupo de escoteiros, tá? O Lar da Menina, Joana de Ângeles, todos trabalhando em prol dessa comunidade. Então você pode se divertir e também ajudar essas entidades. E só para a gente finalizar, Jerusa, como é que começou essa tradição do Colégio? Olha, festa junina tem tudo a ver com a escola, né? E nós resolvemos trazer a comunidade para participar. Assim as entidades poderiam também se beneficiar com essa grande festa. E acabou envolvendo muito mais as famílias. Elas começaram a curtir muito mais, porque além de se divertir, também podem colaborar com o próximo. Jerusa, muito obrigada pelas informações. A gente espera que a partir de hoje seja um sucesso. É isso aí, nós esperamos toda a comunidade, todos vocês, famílias, nossos alunos, para participar dessa festa que está lindíssima, gente. Quem tem interesse em participar, a entrada é gratuita. Você só vai pagar, no caso, os produtos das entidades, as bebidas, todos os quitutes. Mas quem tem interesse é aqui no estacionamento do Farol Shopping, também conhecido com a Praça Ivo Prim, que está fechada para esse evento. O restante do estacionamento do prédio já está liberado, não é o problema. E a gente segue trazendo essas informações e volta com mais informações aí no estúdio.